Música Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento Quisera, saber agora Quisera, saber agora Se exerceste, se exerceste Se exerceste o juramento Quem sabe, se é constante Se deve eu, teu pensamento Vim ao canto, a demora Na saudade, da saudade agro-correndo Tão longe de mim, distante Onde irá, onde irá teu pensamento Quisera, saber agora Se esqueceste, se esqueceste o juramento Onde irá, onde irá teu pensamento Quem sabe, se é constante Se deve eu, teu pensamento Onde irá, onde irá teu pensamento Onde irá teu pensamento Onde irá teu pensamento Onde irá teu pensamento Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.